Você foi fazer um pagamento e, no troco, o vendedor te deu uma nota que chamou um pouco sua atenção. Você sabe como ter certeza de que essa nota é verdadeira? Não? Calma que o BC te explica. Olá, eu sou a Gisele do Banco Central e, nesse vídeo, eu vou te mostrar como ter certeza se uma nota é verdadeira. Fica de olho até o final desse vídeo que eu vou te mostrar 5 dicas definitivas para você não entrar em roubada, literalmente. A primeira dica é simples, mas é fundamental. Não tenha vergonha de conferir os elementos de segurança da cédula. Afinal, se você receber uma nota falsa, a treta passa a ser sua. Então, bora lá. O primeiro elemento é a marca d'água. Todas as notas possuem marca d'água. Para vê-la, basta colocar a nota contra a luz, que você vai ver a imagem de um animal, que tem os tons que variam do escuro para o claro e também o valor da nota, num tom bem clarinho. O segundo elemento é o autorrelevo. Pelo tato, passando o dedo pela cédula, você vai sentir o autorrelevo em alguns lugares da nota, como na frase República Federativa do Brasil e também nas laterais da cédula. Nas notas de 20, 50, 100 e 200 reais, o autorrelevo também aparece na frase Banco Central do Brasil, na imagem do animal e também na indicação do valor no verso da nota. O terceiro elemento é o fio de segurança. É um fio que fica visível contra a luz, bem no meio da nota. E se você olhar bem de pertinho, você vai ver impresso nesse fio o valor da nota e a palavra reais. Mas atenção! O fio de segurança não está presente nas notas de 2 e 5 reais, só naquelas de valores acima de 10 reais. 10, 20, 50, 100 e 200 reais. O quarto elemento é a faixa holográfica. Esse elemento só está presente nas notas de 50 e 100 reais. Movimentando a nota, você vê vários efeitos nessa faixa à esquerda. O animal fica colorido e nessa área, o número e a palavra reais se alternam. O quinto elemento é o número que muda de cor. Esse elemento está presente nas notas de 10, 20 e 200. Tá vendo esse número no canto direito? Se movimentar a nota assim, você vai ver que ele muda do azul para o verde, enquanto uma barra brilhante parece rolar para cima e para baixo. Ah, e tem uma dica bônus! Dica bônus! O número escondido, que você consegue ver posicionando a cédula à altura dos olhos, deixando ela inclinada, quase deitada. O número, é claro, é do mesmo valor da cédula. Então, numa nota de 50 reais, você vai ver o número 50 escondido. No caso, ele vai aparecer. E se você pegar uma nota de 100 reais, o número que vai aparecer é o 100. O número escondido é um elemento que aparece na frente de todas as cédulas. E nas notas de 50, 100, 200 reais, ele também aparece no verso. Bom, e aí você me pergunta, e se o falsificador conseguir repetir esses elementos? Pode contar uma coisa? Ele não consegue. Se você ficar atento, seguir essas dicas e conferir os elementos de segurança, você não cai no golpe da nota falsa de jeito nenhum. Esses elementos foram colocados nas cédulas justamente para garantir a segurança do nosso dinheiro. E é isso. Curtiu o vídeo? Achou o conteúdo importante? Então já sabe, compartilha no WhatsApp, nas redes sociais, siga o Banco Central aqui, ative o sininho para receber a notificação dos próximos vídeos, e até a próxima. Legenda Adriana Zanotto